Olá, a presidenta Dilma Rousseff visitou as obras de infraestrutura para a operação do satélite de defesa e comunicações estratégicas no 6º Comando Aéreo Regional em Brasília. Esse satélite vai trazer mais segurança às comunidades, às comunicações estratégicas e militares do governo brasileiro, além de ser utilizado para cumprir os objetivos do Programa Nacional de Banda Larga, levando a internet de alta velocidade a regiões isoladas, como a Amazônia. Durante a visita, a presidenta Dilma Rousseff conversou com a imprensa e falou sobre o momento político atual. Veja como foi. Vamos fazer um esforço e mostrar do que o Brasil é capaz. Essa é a antena do satélite geoestacionário de comunicação e defesa. A parte de comunicação interessa a vocês, porque esse satélite, que vai ser lançado até o final, entre dezembro e fevereiro, ele vai permitir que o Brasil, nas suas áreas mais remotas, esteja conectado por banda larga. Então, é uma conquista para o Brasil. E ele cobre todo o território nacional. Ele vai ser lançado numa parceria com a França. E é muito importante a gente destacar isso, porque é um patamar tecnológico que nós temos de alcançar, que é não só lançar o satélite, mas num segundo momento sermos capazes de produzir no Brasil esses satélites. Agora, aqui será um dos centros onde nós teremos toda a comunicação, ou seja, todo o controle do satélite. Tanto o seu uso para fins de defesa, quanto o seu uso para fins de comunicação. Então, isto é muito importante. Agora, eu dou duas perguntas ao Sol sobre as coisas que você está curiosa, Tânia, e os demais. O presidente Lula ainda não conseguiu convencer o PMDB a não marcar essa reunião para o dia 29 e... Mas não é papel. Veja, querida, isso é sua suposição, né, Tânia? Geralmente, você faz uma pergunta para mim, com todas as suposições do que você acha, e aí você me pergunta. Então, eu vou falar uma coisa para você. Primeiro, nós todos estamos bastante interessados na questão relativa à permanência do PMDB no governo. Tenho muita certeza que os nossos ministros estão comprometidos com a sua permanência no governo. O presidente Lula não está tratando disso. A senhora está fazendo, a senhora vai ajudar nisso, porque parece que o PMDB está se mexendo, até querendo, não sei, sentar na cadeira da senhora. Ô, Tânia, você é uma pessoa insidiosa, bastante insidiosa. Eu queria te dizer o seguinte, Tânia, e a todos vocês, né, porque não é só para ela, você vê que ela monopoliza tudo. Mas eu quero te dizer o seguinte, Tânia, tem um certo tipo de suposição, ou, eu diria, de avaliações que são não só precipitadas, como não são corretas, né? Nós queremos, nós queremos muito que o PMDB permaneça no governo. Eu tenho certeza que os meus ministros têm um compromisso com o governo. Então, a gente irá ver quais serão as decisões do PMDB e respeitaremos as referidas decisões. Presidente, a senhora acredita ainda que o presidente Lula tem condição de assumir a casa dele? Não só acredito, como estou lutando para tal. O desemprego chegou a 8,2% maior, mesmo desde... Não é verdade. O maior desemprego esteve na época do Fernando Henrique Cardoso. E este desemprego de 8,2% é um desemprego grande em relação ao mínimo que nós chegamos no meu governo, que foi 4,6%, mas nós temos certeza e estamos trabalhando forte para que esse desemprego seja revertido. Nós temos duas grandes preocupações em termos da economia. Nós temos uma que é reduzir o desemprego, fazer o Brasil voltar a crescer e fazer isso controlando a inflação. A boa notícia é que a inflação já mostra todos os sinais de declínio por parte do próprio mercado, que geralmente é um pouco pessimista, a convicção de que a inflação está numa trajetória de declínio. Então, somadas essas duas coisas, eu acredito que o grande esforço para fazer o Brasil voltar a crescer é estabilidade política, é parar com a tentativa sistemática de golpe, é parar com o fato de criarem motivos inexistentes, não respeitáveis para um processo de impeachment que é ilegítimo e ilegal. O governo tem voto para barrar o processo na Câmara? Olha, querida, a gente com voto, eu vou falar decisão de juiz, hoje não mais as nossas barrigas, a gente tem que esperar o processo acontecer, a gente não especula. Eu tenho convicção que nós teremos os votos necessários. Olha, eu não acho que a palavra seja comemorar, o que eu acho é que todos os brasileiros devem estar muito preocupados quando os processos investigativos, os processos judiciais não são feitos dentro da lei. Por que isso? Porque a base do Estado Democrático de Direito é o cumprimento por todos da legislação, por todos. A Constituição vale para presidentes da República, juízes, Ministério Público, Polícia Federal, para todos os cidadãos, para cada um de nós, vale a mesma lei. Dentro do princípio que todos nós somos iguais perante a lei. Então, o que eu considero a decisão do ministro Teori, importante porque ela estabelece o primado da lei nas relações dos órgãos que investigam com o presidente Lula. Acho, primeiro, que foi um absurdo, um absurdo no sentido de que feriu a base do Estado Democrático de Direito e as garantias e direitos constitucionais da presidência da República, vazar um diálogo com a presidência da República. Vazar esse diálogo, autorizar ele, é uma violência legal. Vazar diálogos pessoais que não fazem parte do conteúdo da investigação é uma violência. É um padrão que não se deve aceitar, não se deve compactuar com ele. É um padrão de comportamento que atinge a nós todos. Imagine você, dona Tânia, se a senhora é gravada na conversa com seus amigos, em que a senhora tem a liberdade que a senhora não tem quando fala em público. E a senhora ter o seu diálogo, esse diálogo que é privado, esse diálogo difundido. Isso fere os princípios constitucionais da privacidade, dos direitos individuais, fere a legislação de grampo. E, em terceiro lugar, é um absurdo, um absurdo, você violar o direito de defesa grampiano advogado. Grampiano advogado. Nenhuma democracia moderna, nenhuma. Países de exceção eu não estou discutindo. Mas democracia moderna não compactua com esse tipo de prática. Então, eu acredito que as decisões são importantes. Acho que a sociedade brasileira, ela conquistou a duras penas, muito duras, o processo que nos levou, nesse processo, que nos levou à construção do que nós temos hoje. Que é um país com direito de expressão, com liberdade de manifestação, com instituições sólidas. Respeitá-las, preservá-las, é objetivo nosso. Legenda Adriana Zanotto